Neymar sempre foi um jogador que chamou atenção, claro, pelo seu talento, dribles e gols, mas também por uma coisa em especial, o seu estilo. Seus penteados sempre foram tendências e muitos jovens o copiavam. Todo garoto queria ser um Neymar, mas em 2015 ele fez algo diferente no cabelo. Neymar apareceu com a cabeça raspada. Mas por que será que ele fez isso? E não, antes que você comente, não foi porque ele quis. Então se você ficou curioso, fica por aí e vamos nela. Como disse na intro, Neymar sempre chamou atenção pelos seus penteados. O craque brasileiro já apareceu de moicano, cabelo verde, cabelo com luzes na Copa do Mundo de 2018, platinado e muito, muito mais. Mas em 2015, foi a primeira vez que ele apareceu totalmente careca. Ele surpreendeu a todos no jogo contra o Las Palmas, aparecendo com o seu novo visual. Mas por que ele faria isso? O cara que sempre gostou de pentear o seu cabelo de vários jeitos, fazer uma coisa dessas é um pouco estranho. E segundo o jornal Mundo Deportivo, não foi uma decisão tomada com base no marketing ou mesmo refletida por muito tempo. Segundo o jornal, Neymar apareceu no Camp Nou com uma franja e foi muito zoado pelo Daniel Alves, que na época era o lateral direito do Barça. E depois de muitas piadinhas com o cabelo de Neymar, Daniel Alves conseguiu convencer ele de tirar aquela franja na cabeça. Então, o próprio lateral pegou uma máquina e se encarregou de cortar o cabelo do amigo no vestiário. Segundo o jornal, os parentes e amigos presentes no estádio demoraram a reconhecer Neymar, pois nem imaginavam que o atacante apareceria careca. E diz também que Neymar não consultou seus patrocinadores antes de fazer isso, e poderiam não ter aprovado a mudança, pois Neymar deveria ter algumas campanhas de publicidade prontas para serem lançadas em versão cabeluda. Mas, e aí? Você já sabia dessa história? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim, se você gostou não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho